106 dias depois, Atlético e São Paulo voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro confronto da temporada, no dia 5 de junho, pela segunda rodada do Brasileirão, o clube goiano levou a melhor no Antônio Ascioli e venceu por 2 a 0, gols do zagueiro Éder e do meia João Paulo. De lá para cá, enquanto o Dragão briga na parte de cima da tabela, a equipe paulista atravessa dificuldades e é o 16º colocado a um ponto da zona de rebaixamento. Neste domingo, às 4 da tarde, rubro-negros e tricolores buscam reencontrar o caminho das vitórias. Enquanto o Atlético vem de três empates seguidos em casa, o São Paulo vem de derrota para o Fluminense no Brasileirão e eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza. Eu penso que o mais importante, independente da posição que as equipes estejam posicionadas, é a forma como nós vamos enfrentar a mentalidade, a consciência e a proposta que nós vamos colocar em prática no jogo. Eu penso que é sempre mais importante nós olharmos para nós mesmos e tentar colocar, imprimir o ritmo, procurar imprimir, colocar a nossa identidade dentro do jogo, que é o mais importante. São Paulo nunca vai deixar de ser grande, nunca vai deixar de ser difícil jogar contra eles e é com essa consciência que nós precisamos ir jogar no Morumbi. O mais importante é saber o nosso potencial, saber que nós somos capazes de enfrentar e de fazer uma boa partida em qualquer lugar, em qualquer estádio, em qualquer campo do Brasil. Fernando Miguel, que mais uma vez, entrará em campo para parar o sistema ofensivo do São Paulo. O mesmo não acontece com o Natan, que defendeu o Dragão no primeiro turno, mas já deixou a equipe e retornou para o Atlético Mineiro. Agora, Wanderson e Oliveira disputam a posição. Diferente daquela partida, no próximo domingo, o técnico Eduardo Barroca não contará com Zé Roberto e João Paulo, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Outro desfalque que não entra em campo há quase dois meses é Marlon Freitas. O volante sofreu grave lesão no pé esquerdo e, após mais de 30 dias utilizando muletas para se locomover, iniciou nesta semana alguns exercícios já apoiando o pé. Como nas últimas rodadas, o substituto será Gabriel Baralhas, que se vê honrado com a responsabilidade. Todos nós sabemos que o Marlon é um grande jogador, é uma peça fundamental para a nossa equipe. Para mim é uma honra estar substituindo ele e estar correspondente a ele de campo. Todo mundo está ansioso para a volta dele e que ele possa voltar o mais rápido possível. Do outro lado, algumas mudanças também. Desfalque no primeiro duelo, o zagueiro Arboleda será titular no domingo e terá um novo companheiro de zaga, já que o capitão Miranda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro que fica fora do jogo por conta de acúmulo de cartões é o meia Igor Vinícius. No meio campo, outro desfalque para o técnico Hernan Crespo. Depois de ser expulso contra o Atlético Paranaense, Benítez foi punido pelo STJD e pegou duas partidas de suspensão. Diferente do jogo em Goiânia, quando tinha Luciano de titular, hoje o principal nome do ataque tricolor é o argentino Rigoni, que já marcou nove gols e deu cinco assistências com a camisa do São Paulo.